Música Relatada pelo deputado Fabiano Dalluz, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a matéria que trata sobre a apresentação de projetos de ampliação ou reforma em unidades da rede pública estadual de educação. A justificativa autora diz que o projeto tem a finalidade de garantir que o poder executivo estadual ao elaborar projetos de ampliação e reforma das unidades escolares da rede pública estadual de educação tenha que apresentar os projetos para as respectivas comunidades escolares, seja ao Conselho Deliberativo Escolar, seja à Associação de Pais e Professores. Os deputados também aprovaram o texto sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. É um projeto que tem mérito, que é atual, que também é adequado à lei das startups, que já tem um marco regulatório e que a partir desse projeto de lei cria condições para que Santa Catarina também crie um marco regulatório na área do sandbox. Por fim, os parlamentares ainda aprovaram outras propostas, a que institui o dia 16 de outubro como o dia estadual em memória ao combate da Serra da Garganta em Anitápolis, a que institui a política de incentivo ao cicloturismo em Santa Catarina e a que concede o título Padre Anchieta aos professores e alunos de escolas estaduais de ensino fundamental e médio.